Nesta semana que comemoramos o dia do servidor público, quero conversar com você, caro servidor, cara servidora. Tenho o prazer de felicitar a todos pelo exercício de seu papel, atuando de forma competente e responsável. Sintam-se sempre orgulhosos de pertencer ao Tribunal do Trabalho, porque, sem dúvida, colaboram diretamente para que a missão deste regional possa ser cumprida. A de realizar justiça com celeridade e efetividade no âmbito das relações de trabalho. Sabemos que a opção, por ser servidor público, vem carregada de desafios e esperanças. E, com certeza, todos vocês que fizeram essa escolha são fundamentais para a existência e o fortalecimento da democracia. Desta forma, meus especiais agradecimentos.